O vídeo que vocês vão assistir foi gravado a mando do prefeito de Marechal Deodoro, Cristiano Mateus, e de seus cúmplices, que fizeram parte da quadrilha do Mensalão. Todos que receberam esse dinheiro do povo foram gravados. E o vereador Juscelino é um deles. Mas o Zé Luque, tá bom? O Zé Luque! Acho que o Zé Luque está acelerando a memória do time do tempo. Mas quem não vai fazer a Fila do tempo, o Zé Luque vai sair do time do tempo, mas você vai fazer a Fila do tempo, o Zé Luque vai sair do tempo todo, Toda a negociação foi feita no escritório da Maracutaia. Quem está negociando com o vereador Juscelino é o vereador Abelardo Neucodini, presidente da Câmara Municipal. Eu estou todo o dia, você vai me comprar uma passagem, você vai me mandar. Isso aí, como é, calma? Tomara, eu peço só de dois, não sei. O livro, você é de casa hoje, hoje. Aí eu vou ver esse livro. Divida comigo, quero dinheiro, viu? Você vê os seus amigos e eles são altamente esses caras com uma porra. Esse é o mais duro que eu quero dizer para você. Estou sempre certo, entendeu? Olha, você está se passando, é de 7 vezes. É, mas eu não sei. Para onde? A gente não pode mandar aquela pessoa que não se pode. Quer dizer, ele foi comigo. Quer dizer? Ele acompanhou, viu que ele me acompanhou. Porra aí, vamos sair lá. Ele disse que era para você. Ele disse, não. Não, você está mandando lá todo o tempo. O que é que é isso? Estão dizendo que eu estou, entendeu? Estão passando por uma ação. Entendeu o quê? Aí eu digo, vai, não dá para onde? Aí eu vou ver pra você. Eu quero, vou, papai. Não, não. Amanhã, eu vou falar. Não, não, rapaz. Entenda só. Não, rapaz. Não, não, não sei. 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 Veja o outro componente da quadrilha montando dinheiro para entregar ao vereador Rossellino. Dinheiro esse que é do povo. Então vamos colocar essa porra. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, é possível não. Não, não sei. Então vamos colocar essa porra. É porra. Você já? Pode falar. Não, não, não. Não, não. Não estou comendo, né? Sim. Não, não. Foi, não. Não, não. Vai para o outro lado. Não, não. Você saiu do baileiro, saiu do baileiro aí. Não, não tinha. Não, nunca tinha. Já lá? Veja aí onde é que tem filmagem do seu telefone. O telefone é todo bloqueado. Só vai ser um digital e é certo. Como vocês podem ver e ouvir, Juscelino tem medo de estar sendo gravado. Olha lá. Olha lá. Daí, porra. Não é louca não. Não é louca não, rapaz. Eu não sei nem o que acontece. Não, não sei. Não, não. Olha, ele está bem aqui. Não, não é louca. Aqui está bem. Mas não sei. Ele está bem como é. Pode olhar. E aqui? Legal. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E aí, não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você está bem como é. Você sabe o que está acontecendo com você? Você tem que aprender a confiar nas pessoas. Lá eles estão levando essas informações. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Tem coisas que até irritam o cara, sabe? Eu sei. Eu tentando fazer com você a melhor situação. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já estou... Eu já estou até descapeado nesse casinho, que estava faltando pra renta, eu me perdi. Não, 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 não. Não, 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 não. Comprei, estava faltando pra renta, você me escutou. É isso. Não, não, não. Não, não, não. Eu ia dizer que teve que ter desconto? Não, não, não. Não, não, não. Esse cara sabe o que eles estão querendo fazer? Não, 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 não. Eles estão querendo. Eu ia zoar, cara. Eu não sei, irmão. Irmão, desde cedo que eu estou levando esse chá de cadeira... Devei esse chá de cadeira aonde? Hoje de novo. De repente, você está voltando aí pra filmar? Não, não, não. Eu gravar e dizer que a gente está... Ali na vida do que é isso. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Quando você foi levando aqui? Pode tirar até a bateria, se você quiser. Vai lá, vai aí, no fundo. Não, não. Não, não. Isso é outro? Não, não... Não, não, não. Não, não. Diga aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é? O que é? Cadê? Não, 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 não vou voltar, calma. Você pode? Pode voltar, peraí. Puxa, é doido. Vê se tem você aí. Vê se tem você aí. Olha, se quiser. É doido. É o forro da cadeira. Vê se tem você aí. Não, não, não. Não, não, não. Não estava faltando pra gente, você acha? Agora vamos. Achou? Pô, peraí. Juscelino tem medo de estar sendo gravado e diz que o celular que está em cima da mesa é do prefeito bandido, Cristiano Matheus. Não, gente, olha o trafone do texado. Não, gente, olha o trafone do texado. Não, gente, olha o trafone do texado. O meu pessoal também. Vamos chegar no tempo. Não, 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 não. Se você não for prazer, você fala com o meu. Não, o Juscelino deve ter perda. Eu vou ter perda. Eu vou ter perda. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir o que é. A cadeira aqui. Confira, confira a sua. Não, não. Não, você é da sua casa. Não, não, não. 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 Não, não. Mostra aí. Vejo outro componente da quadrilha contando dinheiro para entregar ao Juscelino. Dinheiro esse que é do povo. O vereador Abelardo toma todo o cuidado para não sair na filmagem. Mas ele não escapa, pois, como podemos ver nesta foto, ele está com a mesma camisa e seus objetos pessoais, como relógio, pulseira, anel, caneta, corrente. E sua marca registrada, que é o seu cavanhaque e sua própria voz. Como Abelardo, Juscelino é vereador de primeiro mandato nessa gestão. Não temos apenas esse vídeo, mas sim de todos que receberam o mensalão dessa quadrilha. Este mesmo já está na justiça. E aguardem, que haverá muito mais.